Aí, aí, chegou na... Seja bem-vindo, senhor. Seja bem-vindo à melhor loja gamer do Brasil. O senhor pode comprar aqui, tá? Não somos a Kabum, mas também somos um estouro! Entendeu aí? Kabum? Estouro? Não? Tá bom. Será que ele vai comprar? Ô, o cara meteu dois teclados, véi! Bom, galera, estamos de volta aqui no canal com vídeo novo. E a gente está aqui para conferir o lançamento do Gamer Shop Simulator. Jogo Simulador, onde a gente é dono de uma loja que vende produtos gamer. Na verdade, não é só produtos gamer. A gente trabalha com produtos de computadores. Computador gamer, mouse, teclado, a parte dos periféricos todas ali. Computador gamer, desde o mais simples, que não roda nem campo minado no baixo, até o PC gamer mais bolado que tem. Eu já trouxe esse jogo aqui no canal. Não foi essa versão dele. Eu vi que saiu a atualização e essa versão final que saiu agora saiu bem diferente da que eu joguei. Era bem bugado, era bem... Os clientes entravam na loja só para roubar e cagavam dentro da loja. Era uma parada meio louca, mano. A gente vai conferir agora como é que está. Esse jogo foi lançado no dia 6. Estou gravando ele e ele vai sair lá para o dia 7 e dia 8 no canal. Vamos conferir! Vamos ver como é que está. Vou dar um new game aqui agora. O jogo está em português. É importante ressaltar isso aqui. Eu já vou meter aqui o nome da nossa loja. A mesma que era antes, né? CyberBlake. Inclusive, essa loja aqui é muito conhecida lá no... Internet Café Simulator, né? Onde a gente zerou também. Essa parte inicial aqui já está toda diferente do que eu vi. Inclusive, isso aqui já está diferente do que era antes. Gamer Shop Simulator. Receber, não sei o que é isso. Oi! Bem-vindo à versão de lançamento do Gamer Shop Simulator. Obrigado por adquirir e apoiar o jogo. Um grande agradecimento aos jogadores que compraram o nosso jogo no estágio de acesso antecipado, que foi quando eu joguei. Todos eles acreditaram em nós e nos apoiaram com seus conselhos. Trabalhamos muito desde que o jogo foi lançado em Early Access. Recriei completamente o jogo, mudando todas as mecânicas e adicionando novas em algum trabalho de otimização. Infelizmente, demorou mais do que queríamos. Nós realmente esperamos que você goste da versão final. Tentaremos mantê-lo funcionando no futuro, adicionando novos recursos interessantes. Tem um bom jogo. É, eu já vi que mudou tudo, né? Como ele mesmo falou. O jogo está completamente diferente. Não era assim... Opa, já estou aqui na frente da minha CyberBlake. É, mudou bastante em relação ao que era o primeiro game, né? Assim, principalmente na parte dos cenários aqui está bem diferente. Deixa eu ter que tirar aqui a minha facecam da frente. Vou ter que jogar ela aqui para baixo. Porque está na frente aqui do layout do game, né? Dia 1, hora, 14 horas. A gente tem que ser 150 dólares. Nossa primeira tarefa é encontre uma maneira de entrar na sua loja. Alguns itens podem ser removidos. Apertarei. Ah, eu lembro disso aqui. Era assim mesmo. A nossa loja tinha um monte de madeira pregada na frente da janela. Das coisas que... Era uma das coisas que eu reclamei que tinha que tirar uma por uma. E esse círculo aqui eu demorava um tempão para fazer aquilo ali. E ficava fazendo um barulho nada a ver. Tá, eu tenho como entrar na minha... A F. Ok, está cheio de lixo na nossa loja, né? Vamos tirar aqui. A nossa primeira parte, primeiro dia, é basicamente limpar. Limpar isso aqui e organizar. A loja está fechada ainda, como vocês estão vendo. Eu quero ver o que eu vou fazer com aquele lixo que está ficando ali. Aí. Tiro aqui. Isso aqui não era... Isso aqui não é lixo, né? Isso aqui não é para eu pegar isso aqui, cara? Isso aqui não é do meu balcão de atendimento? Como é que eu pego? Não tem como. Tá. Tem uma garrafa quebrada. Poxa, pega isso aí, cara. Eu só queria entender. Se estava toda fechada a loja. Inclusive, estava até com uns bagulhos de ferro nas portas. Como é que esse lixo veio parar aqui dentro? Fica aí uma questão a ser questionada, né, mano? Tira aí também. Tira esse vidro daqui. Aí. Ok. Como é que eu abro aqui? Tá, estou tirando as grades, né? Isso aqui não é o quintal. Oh, aqui é o quintal. Ah, agora tem uma área de... Uma área que provavelmente... Ih, aqui já deve ter produtos, hein? Oh, deve ter produtos aqui para a gente iniciar. Caraca, esse aqui não está usando aí. Dá para entrar aqui? Não. Não era assim, hein? Isso aqui mudou bastante, cara. Espera aí. A lixeira está vazia. Como é que eu faço para... Eu tenho que trazer os lixos para cá? Acho que eu tenho, né? Agora tem uma área de desembarque de... De... Ah, para aí. Posso tirar isso aqui também? Não? De lixo, cara. Aquilo ali é lixo? Ah... Não, isso aqui é um teclado. Cara, isso aqui é um teclado. Fica aí, fica aí. Vamos pegar só os lixos e jogar fora daqui. Cara, tem um teclado aqui, mano. Eu já tenho alguns produtos para vender, então. E como é que eu pego esse lixo? Ah, assim que pega o saco de lixo, velho. Vai enchendo ali e vira um saco de lixo. Agora que eu fui reparar lá embaixo, nem tinha prestado atenção, gente. Bom, galera, é o seguinte, ó. Eu já dei uma limpada aqui. Tive até que botar uma musiquinha de fundo aí, porque o jogo não... O som do jogo é bem baixinho. Eu já aumentei no talo ali. Mesmo assim, não... É bem baixinho, não tem música no jogo, então. Pelo menos até agora, não. Ó, eu já estou largando todos os lixos aqui. Depois que você joga o lixo aqui, você pode vir aqui, ó. E fazer assim, ó. Clica no E que ele joga todos os lixos que estão ali dentro fora. Agora, aqui está limpo. Aqui seria a parte do depósito, né? Eu acho que é. Aqui temos alguns lixos para tirar. Vou tirar eles daqui também. Que são os que faltaram. E finalmente, a nossa loja pelo menos está limpa, né? Está pronta para começar. Depois de três horas jogando, a gente está pronto para começar a organizar a nossa loja. Ih, mano. É minha fome e minha sede lá. Isso aqui não é sobrevivência não, irmão. Isso aqui é simulador de loja de PC, irmão. Para que a estamina? Pô, na moral. Vamos ver o que tem aqui dentro. Ó, teclado. Caraca, só tem teclado. É teclado, é só teclado. Pera aí, e essa caixa aqui? Ah, uma prateleira. Tem uma prateleira ali, ó. Vamos colocar ela aqui, ó. Rapaz, eu só tenho uma. Vou colocar ela onde, velho? Putz, vou colocar no meio da loja. Vou colocar na porta aqui. Não, aí eu não consigo controlar os ladrões, né? Ele vai estar ali na frente mexendo, né? Melhor não. Melhor colocar aqui, ó. Do lado do caixa. Que aí, se o vagabundo roubar, eu espero ele na porta e dou uma cacetada nele. Pelo menos era assim. Agora eu não sei se tem ladrão mais. Coloquei, hein? Vou colocar aqui os produtos. Meus produtos gamers, né? Meu teclado mecânico. Na verdade, o teclado do mecânico, né? Que ele tinha na borracharia dele. Aí. O que tem aí para nós? Mais um teclado. Mais um teclado. Vou botar para vender esses teclados aqui, né? A loja está fechada. Eu sei que está fechada. Aí, ó. Bota aí o tecladinho. Aí, você que está me lembrando... Ô, cara. Como é que eu... Ah, tinha que reparar. Tá. Isso aqui. O que a gente faz aqui? Como é que eu acesso aqui? Eu acho que eu tenho que ir para casa agora? Eu acho que nem é dentro desse PC. É nesse aqui que a gente mexe, né? O Zara. Sem eletricidade. Ah, tá. O que é isso aqui, mano? Ah, fechou meu dia. Não era isso que eu queria fazer. Também estava escrito ali, né, mano? Skip the day. Aqui que eu apertei porque eu sou idiota, né? Onde é que é que eu ligo a eletricidade do bagulho aí, mano? Ah, era aqui que eu tinha que reparar, ó. Agora tem luz. Tem luz. Se as luzes da loja estiverem apagadas, os clientes não ficarão feitos. Problema dos clientes, cara. Aí, cada cliente que tenha seu problema resolvido, né, mano? Eu não tenho que resolver. Mentira. Eu tenho que resolver sim, cara. Eu sou o dono da loja. Tá. Cyber Blake. Gostei disso aqui, mano. Tá. Mudou tudo aqui mesmo, né? Aqui tem as reviews. Aqui poderia estar traduzido, já que o jogo está em português, né? Eu não sei por que que não está em português. Aqui são os móveis e aqui são os produtos, pelo que eu entendi. Tá. A gente vai vender esse incrível monitor Phil 18 de extrema qualidade. Eu vou comprar três monitores desses daqui porque eu acredito muito que esse monitor vai bombar. Monitor... Pelo amor de Deus. Monitor bolado, né? Caraca, mano. Monitor caixa branca. Jesus. Mouse branquinho também pra combinar. Vamos vender uns tapetes de rato por R$7,00 com o El Primo ali desenhado nele? Vamos. Um, dois, três. Ó, esses daqui os flap flap fica louco, hein, mano? Computadores. Caraca, mano. Dá uma ligada nesse Pentium aqui. Com sistema operacional Linux. Não tem placa de vídeo. Tem meio giga de memória RAM. E tem um HD de 100 MB que cabe uma foto em resolução baixa. Um, dois. Não consigo comprar. Ah, não tem dinheiros. Ah, esqueci que não tem dinheiros. Caixa de som. Posso comprar? Posso. Não posso mais? Acabou meu dinheiro? Já acabou meu dinheiro? Onde que eu vejo meu dinheiro? Não, meu dinheiro tá aqui embaixo. Onde é que deu isso aqui já? Caraca, eu posso comprar mais sim, mano. Por que que não tá dando? Ô, na moral. Por que que eu não consigo comprar mais? Ó, comprei duas caixas de som aqui, hein? Três. Microfone. Caraca, microfone. Microfone HX. Esse aqui deve ser o... Não vou nem dar spoiler aí do que que deve ser, né, mano? Máquinas fotográficas. Claro. Isso aqui é máquina fotográfica. Isso aqui é Facecam, né? Caraca, o Android Nintendo, mano. Nossa, o X-Solo Station, mano. Meu Deus, o melhor console de todos é a fusão do Xbox com Playstation. X-Solo Station. Como assim, mano? Não, você está de brincadeira que eu não... Isso aqui é mesa pra vender? Tá, eu vou pegar os meus produtos. Comprei todos os meus produtos. Quando é que eles vão chegar? Deu 505 o meu pedido. Não, tá tranquilo. Tá safe. Inclusive, eu vou dar um salve aqui. Aí, eu mandei um salve pra galera da loja aqui. Ô, como é que eu ligo as luzes da loja aí? A loja tá fechada? A loja tá fechada. Como é que eu abro ela? Eu acho que é no PC, né? Será que é nesse PC? Quando é que chegam meus produtos? Será que chega hoje? Ô, mano, esse PC aqui é de mentira, né? Ele não funciona isso aqui. Ô, abriu minha loja. Eu quero vender teclado, mano. Como é que eu abro minha loja? Deve ser aqui. Sai daí, cara. Shop. My shop. Aberto! Ué! Tá aberto. O que que é isso aqui? Eu posso fazer upgrade? Eu posso aumentar a área do bagulho. Posso botar câmeras de segurança. Catraca no... Ô, na moral. A instalação de uma catraca reduz a incidência de roubo em sua loja. Marcação de produto. Essa melhoria permite que você aumente o nível de marcação de produtos em dois... Ai, tem vários aqui que ainda não está avaliado, ó. Ô, quero muito, hein? Ô, já quero muito, já. Já quero muito, já. Eu posso contratar funcionários. Caraca, mas esses funcionários. Esse aqui tá com uma carinha de dedão. Eu posso contratar funcionários, mano. Olha isso aí. Ô, na moral. Minha loja... Mas tá dizendo que a loja tá fechada, véi. Liguei a luz. Conserte sua caixa registradora. Já fiz isso, mano. Ela já tá funcionando... Ih, mano. Eu fiz antes do tempo. Será que vai bugar o jogo? Tá, mas como é que eu vou... Ah, é um funcionário aqui. Eu sou obrigado a contratar um funcionário. Putz, eu gastei meu dinheiro. Ô, deixa eu ver. Esse aqui cobra 500 e pouco a cada três dias. Esse aqui cobra 75. Putz, mano. Rapidez, 30 segundos por cliente. Nossa. Esse aqui é 5 segundos por cliente. Ué, não tem condições. Eu vou ter que contratar a Marguerita, hein. Marguerita... É Marguerita RC Rato, hein. 27 anos. Contratei. Marguerita! Cola aí. Para abrir a loja, as portas principais devem estar abertas. Está aberta já, mano. Aí, a loja está aberta. Ah, olha a Marguerita! Tá. Aqui não tem mais nada, né. Os nossos produtos não chegaram ainda. Vão chegar, provavelmente, só no próximo dia. Eu vou vender três teclados. Aí, aí. Chegou na... Seja bem-vindo, senhor. Seja bem-vindo à melhor loja gamer do Brasil. O senhor pode comprar aqui, tá? Não somos a Kabum, mas também somos um estouro. Entendeu aí? Kabum? Estouro? Não? Tá bom. Será que ele vai comprar? Ô, o cara meteu dois teclados, véi. Tem que entrar o dinheiro aí. Se não entrar o dinheiro, eu vou... Cadê os dois teclados aqui? O cara levou dois teclados, mano. Levou o teclado do mecânico, cara. E aí, e aí? Bora! É 30 segundos para ela atender um cliente, porque... Ah! Olha lá. Ô, e o dinheiro? E o meu dinheiro, mano? Ô, meu dinheiro, cara. Cadê o meu dinheiro? Eu não vi se ele deu o meu dinheiro. Eu estou com 70 dólares ainda, véi. Será que ele deu o meu dinheiro? Eu não vi, cara. Eu não vi como é que ele estava... Como é que estava de dinheiro antes de entrar na... Cara, eu acho que eu posso pegar o dinheiro daqui, né? Ô, senhora. Tudo bem-vindo? Ô, não. Gostou. Senhora. Aqui não é um mercado, mas pode ser lindo. Mercado Livre também. Mercado Livre. Nossa, hoje eu estou bem. Hoje, hoje eu também. Seja bem-vindo ao nosso Shopping... De Gamers. Entra aí. Nossa, hoje eu estou muito marqueteiro, véi. Na moral. Ô. É, vem no caixa. Vem no caixa. Senão eu já tomo uma biaba já. A senhora esqueceu de tirar o cabide da roupa quando colocou. Está parecendo que está com o cabide ainda, moça. É, ferrou, né, mano? Acabou nossos produtos. Eu acho que eu venho aqui agora. Deixa eu ver se está aqui. O meu dinheiro. Quantidade de dinheiro em caixa. No caixa. Retirei. Vai embora, tia. Obrigado. Seja muito bem-vindo aí na próxima vez que a senhora quiser... Comprar produtos de altíssima qualidade para o seu PC... Caraca, a CyberBlack está voando, mano. Na moral, já vendemos três tecladão já. Mano, não tem como tirar o HUD da tela, não? Seria interessante se eu conseguisse tirar. Ih, moça. Fechou, fechou. Fechou, não tem mais nada, não. Fechado, fechado, fechado. Gente, vou ter que fechar a loja. Vou ter que ir para o próximo dia. Não tenho o que fazer. Vou ser obrigado a fechar aqui o nosso dia, ó. Gente, agora eu entendi. Dá uma ligada aqui. Os meus produtos, eles levam quatro dias para ser entregue. Se eu não pagar a entrega. Veloz, dois dias. Imediatamente, um dia. Eu não sabia disso aqui. Eu não sabia disso aqui. Ou seja, passou três dias no jogo e eu não recebi meus produtos. E eu vou ter que fechar aqui. E agora eu estou cheio de dívida. E como é que eu vou pagar, mulher? Agora, ó. Chegou as minhas entregas. Caraca, no sétimo dia do jogo chegou a minhas entregas. Meu Deus. E é bem entrega dos correios brasileiros mesmo. Chegou tudo jogado. Nossa, ferrou muito, mano. Eu tenho que pagar a mulher. Eu tenho que pagar aquelas contas. Nossa, eu vou ter que vender tudo só para pagar minhas contas, mano. Jesus, bicho. Nossa, velho. Eu não sabia que a entrega funcionava daquele jeito lá, cara. Eu comprei três monitor, né? Vou botar aqui, ó. Calma, calma. Calma, calma, calma que a gente vai recuperar essa grana aí. Calma. Pô, na moral. Relaxa que a gente não vai falir no primeiro dia, não, mano. Pera aí. Vamos dar um jeito aqui, a gente vai resolver esse problema. Pega esses monitores aí. Pega essa caixa de som. Caixa de som? Aquilo ali nem sei, mano. Eu só sei que eu preciso vender, cara. Urgente. Preciso vender urgente. Moça, dá teu jeito aí. Vai lá na rua. Tira a blusa. Chama a atenção dos clientes para eles entrarem aí. Faz alguma coisa, pelo amor de Deus. Isso, cara. Pera aí, pera aí. Tem mousepad aqui, ó. Leva o mousepad top. Caixinha de som, caixinha de som. Isso, cara. Ó, ladrão. Ô, ladrão. Tá, pera aí. E o meu produto? E o meu produto? Caraca, olha o cara. Ficou relaxadão. Ele pegou... Mano, e agora? Como é que eu sei se ele não roubou? Essa tia aqui tem que levar dois monitor e uma câmera. E agora, mano? Será que o cara me roubou? Pra onde é que volta os produtos aqui quando ele pega? Nossa! Olha o que eu tenho que pagar, mano. Nossa, mano. Não, 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 não. Não tem coisa errada. Nossa, 180 conto. Pera aí, meu amigo. Para aí que eu já vou pagar essa conta de luz aqui agora. Calma aí. Calma aí que nós já vamos pagar essa conta de luz aqui agora, meu amigo. Dá a segurar. Toma. Paguei a conta de luz. O que mais eu tenho que pagar? Quanto dinheiro eu tenho? Nem sei. Toma. Taxa diária. Paguei também. Imposto é de graça. Pague isso aqui. Dá pra pagar isso aqui também? Paguei também. Fiquei com 20 conto. Ah, botei as contas em dia quase tudo já, hein? Ô, na moral. Respeita a história, mano. Pera aí. Deixa eu ver se não tem ladrão aqui. Caiu de olho até na polícia, mano. Que a polícia pode me roubar aqui também, né, mano? Ó, vou pegar esse Gamepad, que é um controle de Nintendo. Controle de Nintendo. Pega aqui. Isso. Vamos botar esses produtos lá, cara. A gente precisa vender. Precisa de dinheiro, dinheiro, dinheiro. Tá, tô pagando as contas, mas como é que eu vou pagar, moleque? Como é que eu vou comprar outros produtos, cara? Tá ficando difícil a situação aqui, cara. Vou botar todos os produtos assim, aleatório, mano. Nem vou arrumar muito, não. Caralho, nós estamos muito, muito ferrados, velho. Porque eu não sabia do bagulho da entrega, mano. Esse bagulho da entrega me ferrou. Me atrasou pra caramba. Acumulou conta. Fiz um... Nossa, velho. Não vai ser nada, mano. Ah, não vai ser esse problema que vai nos derrubar. Ah, vai nos impedir da CyberBlake ser a melhor loja gamer do Brasil, velho. Eu já falei, nós não somos acabum, mas nós somos estouro também, cara. Relaxa, vem comigo. Confia no meu trampo, cara. Que hora é? É uma da tarde ou uma da manhã agora? Caralho, quem é, mano? Esse aqui parece o Toninho do Capeta, velho. Vai fora, até batendo na mesa aqui, mano. Ô, tu não me rouba, hein? Eu acho que esses aí não roubam. Eu acho que só quem rouba é literalmente o ladrão, né? O carinha que entra pra roubar. E, por sinal, é muito parecido com o mendigo. Por que isso, mano? Que estereótipo é esse? Por que as pessoas bem vestidas não podem roubar? Inclusive, são os que mais roubam, mano. Tá comprando aí? Olha, tem o mouse, mouse. Caralho, ele vai comprar tudo. Tem mais mouse aí. Leva esse mouse aí. Tua filha vai curtir, mano. Pra jogar lá um joguinho na LOL. Roblox. Aí, ó. Pega aí. Bota umas caixas de som maneiras pro teu filho lá, mano. As JBL top chegou aí agora. Vai, 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 vai. O que tem aqui ainda? Bota que o tio tá comprando tudo, mano. O tio tá comprando tudo lá. Ó, a caixa até caiu sozinha aqui. Pega aí. Aí, tio. Você não quer levar uns controles? Na moral, tem uns controles top aqui agora. Mais uma JBL aqui. Mano, deu um barulho. Que barulho foi esse? Caralho, o tio tá comprando ainda aí. Chegou mais uma JBL top aqui, tio. Ó, microfonezão top. Controle aqui, ó. Pô, na moral, controle pra jogar no teu Super Nintendo, Super Mario lá. Zerar um Bomberman. Hã? Nunca? Calma aí. Deixa eu acatar. O que que é isso aqui que tem aqui ainda, cara? Ah, o tio tá comprando tudo que tem na loja, mano. Isso aí, velho. Isso aí, imagina se eu não tinha... Nossa, se eu tivesse visto quem... Lace do lei, mano. Lace do lei. Aí, chegou outro carinha, hein. O que que ele comprou? Caralho, tio, você tá bugado aí. O tio tá apavorado aqui. O tio bugou com o monitor, ó. Alta qualidade, né, mano? 144 Hz. Como é que eu vou ficar rico com 52 reais, mano? Moça, tu tá desviando o meu dinheiro. Lá vem ladrão. Vem, vem. Vamos, errou ela. Já toma um porradão, já. Fica estirado no chão, seu merda. Mal inicio minha loja. Tu já quer me assaltar já o lixo. Olha ali outro. Teleporte, deu teleporte. Isso, passa por cima do vagabundo mesmo. Merece. Ai, tirei outro print aqui. Caraca, lá o vagabundo tá bugado, mano. Aí, na moral, tio, você tá bugado aí. Você pegou os produtos e... Ô, mano, esse cara vai... Esse cara bugou, velho. Ele vai desaparecer e os produtos vão ficar ali, mano. Ele vai ficar com meus produtos, cara. Eu vou perder meus produtos. Ah, não é possível o jogo. Nossa, olha aquele cara correndo infinito lá, mano. Outro ladrão vindo aqui. Outro ladrão. Vem, vem, vem. Entra na loja. Vem, vem. Vem que eu vou te dando socorro na cara. Vem. Vem, vem. Ô, mas... Ferrou ela do caramba. Ô, na moral, mano. Esse cara pegou um monte de produto e ele vai ficar bugado e vai sumir meus produtos e eu não vou ganhar o dinheiro, velho. E eu já tenho que ir lá comprar... Outro ladrão, velho. O que que foi que aconteceu com aquele ladrão lá, mano? Puta, mano. Esse cara aqui ferrou a minha vida. Não tem como eu bater nele, não. Ô. E se eu tirar esse monitor daqui? E botar ele aqui. Será que desbugou o cara, mano? Eu não sei o que que foi que bugou ele. Alguma coisa bugou ele, cara. Calma aí. Vou mudar as coisas de lugar aqui. Vai que... Vai que tem algum produto que eu coloquei aqui que bugou o cara, velho. Nossa, o cara tá muito pensativo em relação... Será que eu compro? Será que eu não compro? O que que é, tia? A tia veio aqui resmungar. Ué? Eu preciso comprar comida, velho. Olha ali, tem dois... Eu buguei os bandidos, mano. Eu buguei os bandidos. Otários. Otários. Aí. Me contrata pra fazer segurança da sua... Do seu estabelecimento que eu sou brabo, rapaz. Como é que eu como? Isso. Vou comer um Sugar Pops aqui. Quando eu tiver com mais fome, né? Caralho, eu buguei os dois bandidos. Olha lá. Tem um bugado lá, outro bugado aqui. Mano, por que que eu jogo esses jogos, cara? Por que que eu invento de trazer esses jogos, velho? Olha esse cara aí, mano. Ele tá bugado aqui, velho. Pior que ele pegou produto. E agora? Meu Deus, mano. Ferrou. Deixa eu ver quanto dinheiro a gente tem já. Estamos ferrados, velho. Eu tô sem dinheiro. Eu não sei o que eu vou fazer aqui agora. 45 pontos. Eu não consigo comprar mais produto. Deixa eu ver. Cara, eu vou comprar mais dois monitores. Uma caixa de som. Eu tenho 100 pontos, velho. 30, 60, 85. Vou subir dentro da cadeira. 85. Nossa, eu tenho 15 pontos pra usar, mano. 15 pontos. Um mouse, um teclado. Aí. Carrinho. É, aí eu tenho que pagar... Nossa, 4 dias pra chegar os produtos, mano. Não tenho dinheiro, velho. Tira esse teclado aqui que eu vou ter... 2 dias. Nossa, mano. Vai chegar só daqui 2 dias, velho. Nossa, velho. Agora eu tenho que pagar frete no jogo também, velho. Não é possível. Olha aí. Cara, tu vai comprar tudo. Tu vai comprar. Não é possível. Eles bugaram. O cara bugou encoxando o outro. Não, 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 não. Não, 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 não. Policial, dá um jeito, policial. Isso, policial. Prinde. Mano, esse cara bugou. Não, 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 não. Não faz isso não, jogo. Eu não tenho produto, jogo. Fica bugando meus produtos, cara. Na moral, gente. Só posso pedir uma coisa pra vocês? Papo sério mesmo. Deixa... 1.500 likes nesse vídeo aí, por favor. Só pra eu ter alguma coisa de feliz nessa gameplay. Olha o ladrão aqui. Sai daqui, zarruela. Cadê o policial pra cuidar o ladrão, cara? Tô de brincadeira, policial? O cara tá roubando na frente dele, mano. Quer dizer, nas costas, porque ele tava de costas, né? Eu nem tenho 80 contas. Caraca, mano. O que que é isso, véi? Esse jogo é muito ladrão, mano. Cagaram na minha loja também, véi. Mano, na moral. Na moral. Na moral. Oi, desenvolvedor. Eu sou uma piada pra você, desenvolvedor. Eu sou uma piada. Fala sério. Eu sou uma piada pra você, desenvolvedor. Olha isso aqui, desenvolvedor. Olha isso aqui, desenvolvedor. Olha lá, desenvolvedor. Tá, isso aqui desbugou. Desenvolvedor. Me explica, desenvolvedor. Me explica essa porra aqui que pegaram meus produtos e tão bugado e agora. Como é que eu vou resolver isso aí, desenvolvedor? Como é que a cada dois dias no jogo eu tenho que pagar 500 conto de... 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 De conta se eu não tenho, desenvolvedor? Se eu não consigo ganhar dinheiro assim, desenvolvedor? Não é possível, mano. Isso aqui não é... Isso aqui não é real, véi. Vou pular esse dinheiro. Vou pular. Vou pular. Na outra versão do jogo, os caras só entravam na minha loja pra cagar no chão. Então, literalmente, eles cagavam no chão da loja toda hora. De dois... Os caras tão aqui, meu Deus. Os caras tão aqui, Jesus. Os caras tão aqui. Os caras... Os caras ainda tão aqui. Deixa eu olhar para o meu boneco. Isso aqui não é real. Isso aqui é brincadeira. Bugou demais, bugou demais. Os caras bugaram ali. E eles tão travados na mesa e não tem como tirar aquela mesa dali de jeito nenhum. Vamos ver o que que tão falando da loja. Limpeza. Ganhei 11 centavos? Não. Isso aqui é avaliação. A avaliação é 0... Tem 0.37. Está claro na loja. O dono da loja mantém a loja limpa. Obrigado pela limpeza. Muito obrigado, gente. Isso aqui... As minhas contas, legal. 80, 60, 36, 80. Como é que eu vou pagar? Não vou. Não vou da rede mais. Cansei. Cansei de dar rede. Posso pedir empréstimo? Não tem empréstimo aí. Posso contratar mais funcionários, não? Mano, não sei. Eu vou salvar de novo. Eu não sei o que fazer. Não tem o que fazer. O ladrão empurrando o policial para assaltar a loja. Não é possível, mano. Não, isso aqui é um desaforo. Isso aqui é... Isso aqui é a sociedade cagando na minha cara, mano. Eu vou deixar. Olha. 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 Olha, policial! Ele estava te empurrando. O ladrão estava literalmente empurrando o policial para pegar o produto para roubar. Gente, na moral, deixa o like nisso aí, mano. Na moral. Deixa o like nisso aí, senão eu não trago mais vídeo nunca mais nisso aqui. Tchau. 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 Does perfect even mean?